Eu sou da comitiva da cachaça e do auê Que mudo e touro bravo e nunca para de beber Já vi a bota traiada e eu só tiro pra dormir Nosso sistema é bruto, vem comigo, vem curtir Na prova do laço, o garrote não me vence Na prova da pinga, a gente é diferente Todo mundo assusta com a nossa pegada Começa a segunda e nunca mais acaba Abra o porta-mala, no meio da rua Mete um tchan-carreiro e desce mais uma Abra o porta-mala, põe no paredão Levanta a mão quem for da comitiva do tiã Abra o porta-mala, no meio da rua Mete um tchan-carreiro e desce mais uma Abra o porta-mala, põe no paredão Levanta a mão quem for da comitiva do tiã Eu sou da comitiva da cachaça e do auê Que mudo e touro bravo e nunca para de beber Já vi a bota traiada e eu só tiro pra dormir Nosso sistema é bruto, vem comigo, vem curtir Na prova do laço, o garrote não me vence Na prova da pinga, a gente é diferente Todo mundo assusta com a nossa pegada Começa a segunda e nunca mais acaba Abra o porta-mala, no meio da rua Mete um tchan-carreiro e desce mais uma Abra o porta-mala, põe no paredão Levanta a mão quem for da comitiva do tiã Abra o porta-mala, no meio da rua Mete um tchan-carreiro e desce mais uma Abra o porta-mala, põe no paredão Levanta a mão quem for da comitiva do tiã Levanta a mão quem for da comitiva do tiã Linha da cachaça e do auê E aí E aí E aí E aí